Uma mandioca dessa e eu tenho certeza que você vai querer fazer ela em todas as suas refeições. E olha só, sem ovo e sem farinha de trigo. De início vamos adicionar em uma panela um fiozinho de azeite. Uma cebola bem picadinha. Três dentes de alho e depois vamos deixar essa cebola e esse alho fritarem bem. Agora que está bem frito vamos adicionar um tomate picado. Misturar bem ele. E adicionar uma colher de chá de colorau. E uma colher de chá de sal. Vamos dar um toque especial de pimenta do reino a gosto. E uma salsa bem picada para ficar com aquele sabor delicioso. Agora que chegou nesse ponto vamos adicionar também 300 gramas de peito de frango desfiado. E vamos mais uma vez dar aquela misturada para esse tempero ficar bem consistente no nosso frango. Vamos colocar também uma lata de milho verde. E azeitona a gosto. E vamos misturar muito bem mais uma vez. E colocar uma colher de sopa de extrato de tomate. E comenta aqui embaixo na sua cidade como é chamada a mandioca. Já aproveita e já compartilha com seus amigos essa maravilha. Olha só, para esse frango ficar bem moradinho vamos colocar também 100 ml de água. Esse aqui vai ser o nosso recheio. Então vamos aproveitar e deixar ele aqui de lado reservado. Agora em um liquidificador vamos adicionar 1 kg de mandioca cozida. Vamos colocar também 2 caixas de creme de leite. E 1 pacote de queijo parmesão ralado. Agora é só bater bem até ele ficar igualzinho um creme. Olha só, quando ele ficar numa consistência mais espessa, esse vai ser o ponto. E por último vamos colocar 1 colher de sopa de fermento em pó. E misturar bem para que ele possa ficar entre a nossa massa. Agora é hora de nós montarmos. Em uma forma untada vamos colocar metade dessa massa. Agora vamos cobrir essa massa com o nosso recheio que preparamos. Agora vamos cobrir totalmente com o restante da massa. E agora vamos levar ao forno para dar aquela gratinada. Coloca aí por aproximadamente 20 minutos. Depois vamos adicionar mussarela a gosto. E também orégano a gosto. E vamos levar ao forno novamente por mais 10 minutinhos. Só para dar aquela caprichada na nossa receita. Aquela corzinha especial. Então nossa receita já está pronta. Olha só como é que ela ficou. Eita, imagina isso daqui na sua mesa. Olha só. Nossa, o pessoal vai ficar doido. Comenta aqui embaixo também de onde é que você está vendo essa receita maravilhosa. Que eu quero te mandar um abraço. É isso aí, te espero no próximo. Até mais, hein? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti